Meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal da The Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou comprar o maior ovo de Páscoa que eu já vi na minha vida, tá ligado? Mano, de verdade mesmo, o Coronado falou que na Cacau Show tem um ovo de Páscoa gigante, e eu quero fazer uma brincadeira com os moleques lá em casa. Mano, vamos ver se vai dar certo da gente encontrar esse ovo de Páscoa. Eu, particularmente, não vi esse ovo de Páscoa ainda, mas o Coronado falou que ontem ele veio no shopping e viu o bagulho é gigantesco, e custa mais ou menos quantos? Uns mil e pouquinho. Mil reais um ovo de Páscoa. É, tipo, uma pessoa sozinha não come aquele ovo em um ano. Mesmo? Eu juro, o bagulho é enorme assim, ó. Que? 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 É enorme, velho. Mano, você tá ligado que a Cacau Show, mano, é... Tipo, não é propaganda nem nada, mas o bagulho é muito bom, tá ligado? É, é muito gostoso o chocolate deles, então, imagina um ovo da Cacau Show gigante. Aí eu quero fazer o quê? Um esconde-esconde lá em casa valendo esse ovo de mil reais, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir achar esse ovo. E se eu conseguir achar esse ovo de mil reais, eu vou fazer um esconde-esconde lá em casa. Mano, é um ovo de mil reais, tá ligado? Eu quero... Eu vou ser o Papai Noel, só que, mano, coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Vamos deixar a Lamborghosa aí. Mano, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir achar esse ovo, velho. Parece que a gente entrou no lugar errado. É pra lá, tá pertinho. Ah, tá. Ele vai chocar, te juro. É gigante? Mano, tipo assim, o ovo de páscoa normal, ele é assim, né, meu meno? É. Tem um lá que eu já fiquei impressionado que ele era um pouquinho maior. Só que atrás tinha um, irmão. E eu falei, que isso, mano? Como que é o tamanho dele? Mano, é tipo assim. Mentira, viado. Eu juro, galera. Mentira, viado. Mentira. Não ia aparecer alguém aqui à toa, viado. Mano, o coronado, o dia inteiro, falou, mano, vai lá, viado, vai ver o ovo, viado. O bagulho é gigante. Mano, tipo assim, é descomunal o bagulho, é gigantesco. Aí eu falei, mano, vamos lá ver esse ovo. Já nem vai caber no carro. Não tem porta-malvo, né? Tem, na frente. Mas eu acho que nem cabe. Te juro, galera. Mano, imagina um ovo gigante. Ah, tô mandando só. Eu vou chegar lá, vou ver desse tamanho, vou matar o C, viado. Se eu vou chegar lá, ovo foi pequeno, eu vou bater no C. Mano, eu não tô botando fé, não. Mas vamos chegar lá, vamos ver se o ovo é realmente grande ou não. Chama, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui, mano, no site da Blaze pra mostrar pra vocês como que joga. Lembrando que o site da Blaze é só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou, rapaziada? Então vamos lá, como que vocês fazem? Eu vou fazer um passo a passo com você. Primeiramente, clica no primeiro link desse vídeo, mano, pra você entrar já no site da Blaze usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela. Ela é o 2022, pra você ganhar um bônus já até mil reais e quarenta rodadas grátis, demorou? Depois que você fez seu cadastro, tudo bonitinho, entrou aqui na Blaze? Você vai vir aqui, ó, em Depositar. O seu depósito é muito rápido pelo Pix. E lembrando também que o depósito mínimo é de um realzinho. Então não precisa colocar cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais pra jogar aqui na Blaze, não. Um realzinho você já consegue jogar e se divertir. E vem com nós, meu parceiro. Fez seu primeiro depósito, caiu dinheiro aqui na sua banca? Eu tô com mil cento e sessenta e oito. Já tô com dinheiro na minha banca e agora, mano, partiu jogar, meu parceiro? Bora lá, esqueça tudo. Eu vou jogar agora um Minas, rapaziada. Um Minas, ele parece muito um campo minado, tá ligado? Só que em vez de você destruir os navios, você tem que achar os diamantes. Vou mostrar pra vocês. Aqui na quantia, você coloca o tanto de dinheiro que você quer colocar. Eu vou colocar quinhentinhos. E aqui, ó, no número de Minas, eu vou colocar quatro. Então, rapaziada, como que funciona? Aqui, ó, é repleto de diamantes, certo? Só que eu coloquei quatro Minas aqui dentro. Então eu não posso pegar essas Minas. Se eu pegar essas Minas, eu perco. O objetivo do jogo é achar muito diamante. Quanto mais diamante eu acho, mais dinheiro eu ganho, fechou? Então, bora nessa. Vamos jogar uma partidinha. Comecei o jogo e bora. Ó, achei um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Já fiz mais do dobro, hein? Mais um só, vai. Seis diamantes. Eu ganhei R$1.523,00. Mano, achando seis diamantes. Tinha vários outros pra me achar. E eu não peguei nenhuma bomba, como vocês viram, tá ligado? Então, tô com R$2.191,00 na minha banca. E esse aqui, mano, é o Mimes. Eu espero que vocês tenham gostado. Joga com responsabilidade. E lembrando a todos vocês que o site da Blaze tem um suporte de 24 horas por dia, sete dias a semana, pra te atender, certo? É isso, rapaziada. Partiu pro vídeo, porque eu já fiz a boa de hoje e faço você também. Clica aqui, joga com a responsabilidade. Bora. Eu nunca andei por esse submundo do shopping, viado. Imagina, chega lá o ovedo de enfeite e eu achava que ela tinha... Eu mato você. Nossa, olha o tamanho daquele bagulho. Viado. Olha o tamanho daquele... Como que nós ele? Pela saída, vai. Viado, é muito grande. Mano do céu, olha o tamanho desse ovo de Pásco, irmão. É tipo, enorme. Viado, olha isso aqui, rapaziada. É de verdade, ó, R$1.000,00. Olha o tamanho dessa... Mano do céu, olha o tamanho desse ovo de Pásco. Ele custa R$1.090,00. Viado, cuidado com quebrar essa... Pega, pega. Deixa eu filmar você pegando. Viado, não, velho. Pega o peso desse bagulho. Viado, tá porra, viado. Olha o tamanho desse ovo. É muito grande, né? Irmão, quanto quinto você vai me fazer esse ovo aqui? No precinho? No pataco. Viado, 7 quilos. 7 quilos. Quanto que custa isso aqui? R$1.059,99. R$1.059,00? Falei, viado, é muito grande. Só tem um desse. Só um. Só um. Mano, olha o tamanho desse. Desse ovo, rapaziada. Olha o tamanho da minha mão perto desse ovo de Páscoa. Vou dar uma, duas e quase três. Isso, mano. Quantos quilos isso aqui tem? 7. 7 quilos. Mas dá um zoom. E olha, cacau show, rapaziada. Esse ovo aqui deve ser muito gostoso. É da hora? Alguém já comprou um ovo desse? Não, de 7 não. Pelo que eu venda, não. Só o de 2 quilos. Você quer vender hoje? Um desse? Dá pra vender. Mano do céu. É, rapaziada. Ficou surpreso, né? Valeu, Zé? Eu vou comparar ele com um normal. Ele, meu Deus do céu. Ele, mano, baixa a rotina do meu joelho. É do tamanho de um anão. Tá ligado? Ih, esse aqui é o normal, né, chefe? Olha esse aqui. Esse daqui vai ser uns menores, mas aquele é 280 gramas. Esse daqui é o tradicional. Mano, olha o tamanho. Ele tem tipo um palmo meu, ó. E ele é levinho, né? E ele é levinho. Mano, é absurdo? É absurdo. Olha isso, rapaziada. Mano, você é louco. Mano do céu. Ó, eu vou pegar um... E tipo assim, esse daqui é o médio. Eu falei, tem um médio que já é enorme. Esse daqui já é enorme, já é 2 quilos. E agora aquele ali é o master. Eu não sei se eu tenho coragem. Tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou comprar um médio. Porque é muito caro, mano. Esse médio tem 4 quilos. Esse vai ser o de 2 quilos. 2 quilos. Rapaziada, olha isso de 2 quilos. É gigantesco. Já é enorme, né? Já impressiona. E agora você tinha que chegar com um desse. Com os moleques. E fazer tipo um baguio premiado. E aí no final do vídeo você chega com o grondônia e fala, mano, vocês querem partir 2? Que é muito grande. Ah, mas eu vou gastar o dobro, cara. Eu vou gastar mil reais, eu vou gastar... 1.300. Oita, esse daqui vai estar 329. E quanto que você me faz esses dois aqui? Irmão. Vocês tem que ver lá no caixa. No caixa. Humorou. Mano, eu acho que eu vou ficar com os dois. É muita loucura. Eu levava 3. Pequenininho, médio e grande. Ah, coronado. Para me fazer gastar dinheiro. É que é tão legal que os 3 é igualzinho. Só muda o tamanho. Então, pera aí. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na mesa. Ó. Tem o médio. Esse é o médio. Certo? Certo. Só pegar o grandão. Mano, é muito pesado. Obrigado, irmão. Mano, isso aqui, eu não sei como não quebrou a base dele, velho. Mano, é muito pesado. Será que é de ferro? Mano, eu não sei. Eu tô com medo de apertar, esmagar o ovo, quebrar o ovo. Pelo liso, só existe esse. É. Já. Pô, olha o tamanho. Nossa, é absurdo, mano. Esse é muito grande, mano. É muito grande esse ovo de páscoa. Agora eu vou pegar o pequenininho. O normal, na verdade, né? Esse é o normal? É, esse daqui vai ser um pouquinho mais alto. Esse já é um pouquinho maior ainda. Esse daqui é um pouquinho maior que o normal, né? Já é. Esse daqui seria o tradicional. Esse daqui é o tradicional. Ó. Esse já é grande, perto do tradicional, certo? Sim. Vou deixar o tradicional aqui. Mano, olha isso aqui, meu parceiro. Mano. Velho. Eu vou levar o que vocês dão. Não, eu levava. Olha aí essa diferença. Aí, ó. Você é louco, é muito diferente. É muito grande. Mano. Você tá maluco, meu parceiro. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Rico, safado. Tá reservado, mano. Mentira. Reservado, não vendeu de 7 quilos. Não vendeu. Joga fora. Amassa. Viado. Joga fora. Tá reservado, mas vai perder. Não. Já tá. Já comprei. Ô, irmão. Eu vou levar esses três aqui, ó. Demorou? Nossa. Posso deixar aqui mesmo? Vou deixar aqui, então, os bichos. Mano. Olha os ovos que eu vou comprar. Mano, vamos ver quanto que a gente vai gastar nessa brincadeira, meu parceiro. Tô pesado pra caralho, né? Tô pesado, mano. Nossa, eu vou deixar um rinho aqui. Nossa, é muito grande. Mano, é muito grande. Tá maluco. Muito. Não vai ter roupa, mano. Mano, não tem como colocar esse ovo no carro, mano. Não tem como. Esse aqui é o último aliás que eu tava usando. É muito grande, vai ter que adumar o colo. Vai ter que adumar o colo. E esse aqui vai ter que ir de boinha. Lá na frente. Mano, céu. Vamos ver o quanto que vai dar. Tô ansioso, juro. Rapaziada, vamos ver o quanto que vai dar. Quanto deu? 1.560,92. Se você não sabe que o valor é esse, mano, olha o tanto de zero que tem nesse número aí. Mano, é muito número. É 1.500 e pouco. Meu amigo. Vou passar no creche, tá bom? Então, em 10 vezes um cartão sem juros, dá pra ser? Em 3 vezes eu vou aceitar. Eu aceito. Mano, passei aqui, rapaziada. Tá aprovado? Mano, vamos ver se vai estar aprovado. Vamos ver se tá aprovado. Ai, 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 ai. É muito dinheiro, ele não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Travou o sistema. Foi? Meu amigo do céu, foi um rim. 1.560 reais, rapaziada. Em 3 ovos de chocolate. Mano, vocês não tão me vendo, mas eu tô bem aqui, ó. Vivo. Olha lá, rapaziada. Obrigado, hein, mano. Mano do céu. Eu gastei 1.500 reais em ovo de páscoa, meu irmão. Só que é o ovo de páscoa, tá ligado? O bagulho é gigantescamente gigante. O Tornado tá levando o médio. Eu tô levando o Piqueira aqui, ó. E o grandão. Mano, eu não vou conseguir levar até o carro. Isso aqui tá pesado pra caralho. Mano do céu. Tá todo mundo olhando, mano. Que diabos. Eu falei que você ia se impressionar. Eu tô impressionado. Você tá, tipo, impressionado? Tipo, muito? Mano, muito, né? É que já que eu vim ali, eu choquei, né? Eu falei que isso. Eu pensei que não era de verdade. É, de verdade. Eu também. Depois que nós tava vindo, que nós já tava aqui, eu falei, será que era de enfeite? É. Não, é chocolate mesmo. Mano, o bagulho é muito chocolate. Eu quero ver na hora que abrir esse ovo. Mano, como que é por dentro, tá ligado? É, por dentro vai ter um monte de ovo de páscoa. Cabe um monte. Não sei isso. Nem se eu vou fazer escondes com ovo desse aqui, mano. Mano, parece que eu quero eu abrir ele, tá ligado? Não sei, mano. Vou chegar lá em casa e eu vou fazer, mano, o melhor escondes com ovo de páscoa da história, meu parceiro. O bagulho vai ser bem desfrosto. Caralho, você vai me pular, hein? Você muda de opinião rápido. O cara acaba de falar, não sei se eu vou fazer escondes com ovo. Mas chegando em casa eu vou fazer o melhor escondes com ovo. É porque, mano, é tipo, eu comprei pra isso, tá ligado? É que eu tô com dó. Aí eu vou fazer isso. Mano, o bagulho tá pesado, eu tô suando. É a mesma coisa se você carregar um saco de cimento, tá ligado? É igual a mim, só que de páscoa. O bagulho é um pesado. Mano do céu, cheguei. Mas tô correndo. Será que vai caber? Não sei. Não sei. O que é isso? Mas não pode se voltar, hein? É não. Mano, será que vai caber? Ih, não cabe. Ixi, não vai caber. Não cabe, eu falei que não ia caber. Não vai caber não, você vai ter que levar no colo. Ó. E a dele é muito pegado pra vir aqui, e se o carro pular, mexer, ele vai quebrar. Mexer de... Ah, cabe ele cabe. Não, cabe o perfeito também. É, certinho. Mas só cabe ele também. Mas eu tô com medo, tipo, de... Porque ele é muito pesado, eu tô com medo dele rachar no meio. Você vai ter que levar no colo. Tipo, ó, coloca ele aqui, só pra você sentir do jeito que ele vai. Ah, entendi. Você entendeu? O peso dele, eu acho que vai quebrar. Mas eu acho que ele não deve ser fininho também, né? Eu acho que não. Ele é muito pesado pra ser fininho. Eu acho que vai. E aí, você quer que você leve no colo. Eu quero que você leve no colo, esse daí. E joga o pra lá, e taca o pra cá, e joga o pra lá. Ó, esse aqui cabe de boa. É esse que deu. Aí, ó. Você sabe, tipo, troca mais da área. Normalmente, quando as pessoas fazem coisas gigantes, comidas gigantes, elas pegam do mais barato. Vamos supor, ah, vou fazer um bis gigante. Você vai lá e compra aquelas barras de bis grandona, que não é tão gostoso, só pra fazer um bagulho gigante. Esse é um ovo gigantesco da Cacau Show, que deve ser muito gostoso. Mano, ele deve ser extremamente delicioso. Tipo, muito bom. Tá o chocolatinho? Então, bora lá, rapaziada. Mano, o tamanho do coronado, lá ele. Rapaz, é muito pesado, hein? Parece uma pessoa. Parece uma criança. É, parece uma criança, ensina. Tá no mundo. Fijado. Mano. Hoje eu acho que já vai estar tarde pra mim gravar o vídeo, rapaziada. Eu vou deixar pra amanhã. Vai, mano, o bagulho chocou o mundo, hein? Igual o Bambam. Ficou o mundo, hein? Chocou o dinheiro, né? Vamos por aqui na barriga da galinha. Desse negócio aí. Como que passou, né? No fiote. É que não é a galinha que põe. É o coelho, Zé. É o coelho? É. O coelho da Páscoa. O coelho que botou esse ovo aí? Uhum. Ih, ele tava gigante, hein? Tava grande. Igual o Boto. Igual o Boto. Ainda tá muito Boto. Chegamos em casa, rapaziadinha. E olha o jeito que o Coronado tá levando o bagulho. Vendo o bagulho gigantesco. Mano, tomara que tenha alguém aqui em casa pra ver, porque eu tô muito ansioso pra mostrar. O bagulho é muito grande, viado. Cê tá doido. Se não tiver ninguém em casa agora, que agora é quase 6 horas, que eu acho que é um monte de bicho, não tem ninguém. Fazia a casa. Eu vou guardar lá no quarto e amanhã eu vou chamar a rapaziada. Mano, não tem ninguém, ninguém. Nem não me baixa nada. É hoje. Amanhã eu mostro, mano. Eu tô ansioso pra mostrar, mas ainda não tem ninguém. Será que o Gui tá aí? Será que o Gui tá? Eu acho que eu vou mostrar pro Gui já. Mano, eu quero ver a reação de alguém, mano. Eu vou deixar aqui pra fora, senão eu mostro um cara ali. Tá bom. Ô, Gui? Cê tá ocupado? Posso entrar? Tô. Aê, Gui. Mano. Gui, olha isso aqui, Gui. Deixa eu ver aqui. Não vem aqui, mano. Não é uma ativação agora. Fenta aí. Eu quero que você vê. Eu quero pegar sua reação. O que você acha desse ovo aqui, mano? Bonito, né? Da hora. Tipo, legal, da Cacau Show. Cacau Show? Grande, né? Grandinho, né? Ah, Cacau Show. Maior que o normal. Cacau Show. Chokei. Mano, olha o tamanho desse ovo, viado. Ele comprou o maior ovo da vida. Olha o tamanho desse ovo, viado. Mano. Mano, é absurdo, né? Não sei o que é o valor dele. Quanto? Mil e cem reais. Viado, olha o tamanho desse ovo. Vou falar, ó. Vem cá, deixa eu ver a parte aqui. Por quê? Eu vi esse ovo pra comprar, pra colocar na máquina. Só que eu achei um... Mano, o idiota que compra esse ovo aqui. Que é idiota, que é o único que é no ovo. É idiota? Idiota? Viado, pega o ovo. Viado. Que é isso? Viado. O copo dele é uma vasilha, né? Agora calma aí, põe esse na cama. Ah, ele comprou mais. Põe esse na cama, que agora você vai pegar o pesado. Olha o tamanho, pode olhar. Pega esse ovo. Pega. Pega. Tô aliciando, meu amigo. Nossa. Cuidado com isso, viado. Que isso? Mano. É muito grande, viado. Aonde você comprou ele? É que a carro chou, viado. Esse custou mil. Não, esse é o de mil. Ah, esse é de mil. Esse é trezentos e pouco. Meu Deus. Ele é gigantesco. Viado. É muito grande, né? Viado, na hora que vai mostrando o tamanho dos ovos, viado, pessoal, que choque, viado. Pra comer esse aqui, acaba só na outra Páscoa, né? Mano, é exatamente, né? Tá hoje. Precisam umas dez. Viado, é muito grande, né? Nossa, mano, é muito grande, juro pra você, mano. Mano, o coronado eu vi dirigindo, não coube no meio que no portal. Eu quero ver quando você abrir ele. Como que é esse, então, uma personalização. Então, deve ter bem aqui, né? Deve ter cheio de ouro de Páscoa dentro. Deve ser muito louco esse bagulho. E eu vou fazer os contos condi, Gui. Não vai ser meu, eu vou fazer os contos condi. Eu tô com certeza. Vai ter um ovo de ouro que eu vou fazer. Esse vai ter. E eu acho que vai valer mais que esse. De real? É um de ouro de real. Aqui, ó, já pega essa embalagem, vira o contrário e pega pra você. Mano, pelo menos a gente conseguiu mostrar pro Gui hoje, que eu tava muito ansioso de... Mano, Gui, olha isso aqui. Sete quilos é mais grande que um bebê real. É mais pesado que é uma analisa, não é? Não, não, não. Aqui. Olha que tá descrito nessa embalagem. Ele é uma assaia. Reservado, não vender o ovo. Sério? Sete o quê? Sete quilos. Pra quem que tava reservado? Eu não sei, mano. Tá, mas levou. Comprar. Demorou pra comprar? Mostrou, você. Com licença. Amanhã eu vou mostrar pro resto dos moleque. Eu quero pegar essa mesma reação. Vou mostrando o ovo do menor pro maior. Vou mostrar o ovo pra todo mundo. Vou mostrar o ovo pra todo mundo. E é isso, mano. Depois eu vou fazer um esconde-esconde desse mega ovão aqui. E vamos ver quem que vai ser o sortudo que vai levar o maior ovo pra casa lá aí. Então é isso. Até amanhã, rapaziada. E vamos ver a reação dos meus amigos. Bom dia, meus lindos e lindas. Hoje, mano, hoje sim vai ser o dia que meus amigos vai ver os ovos de páscoa gigante que eu comprei, mano. Ontem, é, só tava o guia aí, como vocês viram. Só que hoje a casa vai tá lotada, tá ligado? Então, eu escondi os ovos aqui no meu quarto. E agora eu quero ver a reação dos meus amigos ou ver o tamanho desses ovos. E lembrando vocês, mano, que eu vou fazer um esconde-esconde valendo esse ovo de mil reais. Então, mano, não perca esse vídeo, tá ligado? Então, rapaziada, bora descer lá. Vamos ver quem já tá aqui na casa. Mano, eu vou descer já com esses dois na mão, porque se alguém ver, eu falo que o grandão é esse aqui. Eu quero, mano, deixar o grandão pra mostrar pro último, tá ligado? Mano, olha o tamanho desse ovo de páscoa de dois quilos, velho. Ele já é muito grande. Mano, eu coloquei os ovos aqui e todo mundo já chegou em casa, rapaziada. Quem quer participar do esconde-esconde valendo um ovo de mil reais? Essa porra, mano, eu mandei mensagem pra muita gente pra colar aqui em casa. Velho, vocês querem ver o tamanho do ovo? O bagulho é gigantescamente gigante. Mano, de verdade mesmo, o Coronado já viu o meu ovo, mano. Mano, não é grande? Muito grande. Mano, parece que eu tô cachumba, viado. O bagulho é gigantesco. Mano, quer ver, Vini? O bagulho é grande mesmo, viado. Tem carne? É, mano. Mano, de verdade, agora chegou o momento da reação deles que, ó, o bagulho é muito grande. Mano, eu vou pegar o primeiro ovo. Já não é normal, né? Já é um pouquinho maior. Mano, olha só o ovo de páscoa. O alô, que é enorme, né? É louco. Nervoso. É, pelo tamanho do que você falou, assim, né? Ai, gigantesco. Nossa, velho. Mano, agora eu vou pegar o bagulho é grande, mano. Ah, tá. Eu juro que eu vou pegar. O bagulho é gigantesco. Tem outro, então? É, não. Agora é o... O bagulho é gigante. Master, agora é o master. Mano, olha o tamanho desse ovo, rapaziada. Juro pra vocês. Aqui é o show, rapaziada. Mano, olha o tamanho desse ovo. É gigantesco, velho. O que, tio? O bagulho é grande pra... Eu acho que é maior. Mano, se vocês acharam que esse aqui era grande, meu irmão... Mano, olha a tela deles. Mano, de verdade. Vocês não estão preparados que dá pra vir. Mano, eu coloquei até no chão que eu tava com medo de quebrar, né? É muito grande. Ó, quando eu coloquei aqui. E aí, esse bagulho é muito pesado. Agora eu quero ver. Vocês não estão prontos pra isso, não? Mano, olha o tamanho desse ovo, rapaziada. Mano, esse aqui é o maior roubo de Páscoa da história da Terra, miado. E ele já tá até rasgando o saco. Olha isso aqui, mano. Ele é muito pesado. Rasgou, rasgou! Ele quebrou? Não, ele tá rasgando, porque, mano, tá difícil. Ele tá muito... Ô, pega esse ovo aqui. Vem aqui, Vini. Vem aqui pra você pegar o peso. Mano, você vai ficar ali embaixo? É sete kilos. Mano, coloque, coloque seis. Pode pegar o ovo. Pega. Pode encostar nele. Pega ele, pra você ver. Pega o peso. Eu acho que não ia dar a ler aqui, não. Pega aí. Mas pega ele no colo. É, sente pra você ver. É pesado mesmo. Não, é pesado pra caralho. E tem mais luteio dele. Vai cair agora, entendeu? Mano, agora não dá pra puxar. Mano, ó, rasguei. É muito pesado. Eu rasguei a embalagem, gente. Eu vou puxar aqui, ó. Sete kilos mesmo. Sete kilos. Mano, olha a mãe do ovo. Gente, tá chovendo, Léo. Conte alguma coisa que vai ser o ovo, porque senão vai estragar. Imagina você com o outro que tá mais na boca, mano. Você é louco. Ele rasgou a embalagem, rapaziada. Porque eu tô desde ontem levando o seu ovo pra lá e pra cá. Lá, aí. Tô levando ovo, não. Segura aqui, ó, sem rasgar ou estragar. Mano, segura aqui, gente. Olha, de verdade. É um ovo de páscoa da Cacau Choco, parceiro. Que idê, né? É pesado. Mano, olhe aí. Não, não, mambi. Que não é seu ainda. Mano, vai tá valendo esse ovo no esconde-esconde hoje. Mano, segura aí, Felipe. Deixa eu ver. Deixa eu esconder esse ovo aí. Nossa, mano. É pesado. Tá pra encher o rabo de ovo. Você gostou desse ovo? Tava no beijinho novo dele, mano. Você gostou do rabo, Letícia? É, tá pra encher o rabo de ovo. Verdade. Tá tudo que eu não segura esse ovo aqui. Segurado, Edu? Tá o meio de cair, né? Caramba. Olha isso. Meu Deus, é muito... Vem, é muito... Eu tô de bolsa, muito desastrado. Mano, eu vou derrubar tudo ali. Esse ovo, de verdade mesmo, é gigantamente gigante. Esse aqui tem 7 quilos. O segundo lugar tem 2 quilos. Não é brincadeira, ó. Cacau Choco, mano. Olha esse aqui, é de 2 quilos. Eu queria esse aí, mano. É massa, né? E o outro é o normal. O normal eu só comprei pra vocês verem o tamanho do normal e o tamanho dos outros. É o mesmo sabor. É o mesmo sabor. É o mesmo sabor. Ainda vai pegar ele também, né? É, não, tá valendo. Quero ver onde você vai esconder o negócio desse. Então, bora, vamos lá. Rapaziada, então é isso. Se vocês gostaram dos meus ovos, mano, deixa muito like. Ó, esconde isso aqui, ó. Esconde isso aqui ao invés do ovo. Eu acho que eu vou esconder o ovo assim mesmo. Quem achar, achou. Quem não achar, não achou. Também tem uma picuda nesse. Já tá, homem. É isso, rapaziada. Se você gostou do ovo gigante, mano, deixa muito like. E vamos pro próximo vídeo agora que eu vou esconder esses ovos de Páscoa pela casa. Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar um ovo de mil reais. Valeu, falou e fui! E aí